No programa do Ratinho, quando o Paulo então foi fazer uma visita no seu programa e divulgar o seu trabalho, o seu DVD. Olha aí o Paulo Batista no programa do Ratinho! Eu ia... Eu ia... Ratinho, você é a pessoa mais abençoada desse país. Ó, eu estive no seu programa há 16 anos atrás. E eu fiz uma música especial pra você, porque eu amo você da época de rádio. Ah, tá vendo? Da época de rádio. E vou te falar uma coisa pra você, Ratinho. O meu maior sonho é gravar esse clipe dessa música com você e Deus vai tocar no teu coração. Qual música? Qual música? O nome da música é Pacu do Ratinho, J. Vai lá, quando eu vou cantar aqui? Bora, vai!